2 horas e 47 minutos e agora nós vamos falar sobre mercado financeiro. O Banco Central voltou a atuar no câmbio com a colocação a mais de swaps cambiais, que são contratos que garantem a variação do câmbio para o mercado financeiro. É uma forma de reduzir a pressão e por hora está conseguindo algum resultado nesta quinta-feira. O dólar comercial agora recua 0,52%, a cotação de venda do comercial em R$ 3,53. E nós estamos na linha com o Fernando Oliveira, que é diretor de câmbio da Abrão Filho Câmbio e Capitais. Fernando, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, Fernando, você acredita que a atuação do Banco Central possa conter de fato o dólar? Até que ponto havia um movimento especulativo, que é o que costuma responder a essa atuação do Banco Central? E até que ponto a gente pode continuar convivendo com fatores de pressão do exterior e também no âmbito doméstico? Perfeito. A alta do dólar até ontem no Brasil é muito relacionada ao movimento mundial. Na verdade, relacionada à expectativa de aumento de juros dos americanos. Na verdade, ontem teve um rinão do FED, que manteve a taxa 1,75%, mas continua a expectativa de haver umas duas ou três altas durante o ano. Com isso, existe uma migração do capital de risco, de pessoas emergentes como o Brasil e de outros capitais emergentes também, dos Estados Unidos, e com certeza o dólar tem se valorizado no mundo inteiro. Mas a atuação do Banco Central hoje foi muito importante. Na verdade, foram 8.900 contratos de fatos cambiais, que se mantiveram esse ritmo até o final do mês, serão 8,4 bilhões de dólares, um volume de 2,8 bilhões acima do vencimento de junho. Então, o Banco Central está acertando uma quantidade de swapes bem superior ao vencimento de junho. Isso trouxe uma certa tranquilidade, Eu acho que o mercado respondeu bem. A gente chegou, antes do leilão, a um máximo de 3,56,80, uma alta bem expressiva de mais de dois anos. E agora a gente está com 3,53,60, uma queda de 1,51. Óbvio que vai continuar uma pressão mundial em relação à valorização do dólar, Mas eu acho que no Brasil, essa atuação do Banco Central pode trazer um dólar um pouco mais comportado daqui para frente. É uma atuação bem expressiva mesmo. Agora, o Banco Central, na verdade, ele tenta minimizar essa pressão para não produzir efeitos negativos, os contratos comerciais e tudo mais, mas não é uma queda de braço com o mercado. Não, não é. E na verdade, se você observar o fluxo cambial, em abril, a gente teve um pouco acima de 13 bilhões de superáceos de fluxo cambial também. Quer dizer, existe uma falta de dólar, não é um movimento altamente especulativo, onde estão saindo capitais do Brasil. Pelo contrário, a gente teve uma entrada de 13 bilhões, a maior entrada dos últimos dois anos. Então, o que existe é uma suavização da volatilidade. Então, uma atuação do Banco Central em trazer reage para quem, enfim, precisa. Mas não é uma situação dramática, uma série de capitais do Brasil. Muito pelo contrário, a gente tem um fluxo muito positivo de capitais entrando. Agora, para encerrarmos, Fernando, você acha que, independentemente dessa atuação do Banco Central, de conter um pouquinho a pressão de alta, o dólar mudou mesmo de patamar? Eu acho que sim, eu acho que sim. Aí eu concordo contigo. Na verdade, eu acho que o que está acontecendo é que os americanos, em 175, subindo ainda duas ou três vezes até o final do ano, traz a taxa do FED com um patamar bem acima das duas economias. Então, existe efetivamente o fluxo de capital para a FED front, de patamar, porque o risco comparado com o Brasil é muito menor. Então, existe uma mobilização mundial, digo, não só no Brasil, mas mundial do dólar. Então, isso realmente eu acho que a tendência continua de alta. O que eu acho que você está fazendo nesse momento é reduzir a volatilidade e diminuir um pouco esse crescimento do dólar. Mas, na verdade, a tendência continua de pressão. Eu acredito que sim. Ouvimos o Fernando Oliveira, que é diretor de câmbio da Abrão Filho, Câmbio e Capitais. Fernando, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde para você. Um abraço. Tchau, tchau.